As vezes a gente se pergunta assim, que tamanho é Deus? Deus existe? Haha, Deus é gigante meu amor! Como Deus existe! Como Deus é bom, não é verdade? Então, olha, continue crendo, acreditando que a sua vitória é grande. Bora! Filoto tá aqui dentro do banheiro, fazendo o que meu amor? Ah, nem te conto. Você sabe que eu tenho muito orgulho dos meus dentes? Faceta hoje tá na última moda, né? Eu acho lindo! Mas é bom você fazer quando você realmente precisa. E vamos combinar aqui, ó. Hum, tem que ter um dinheirinho no bolso, não é verdade? É, mais ou menos o dinheirinho num carro. Uns 30, 40 mil mais ou menos, né? Pois é! A filozinha, além de não ter esse dinheiro, não vai precisar gastar. Sabe por quê? Eu faço umas receitas porretas em casa. É! Hoje o nosso carro-chefe, hum, nem te conto. A gente faz tanto bolo com ele, tanta coisa boa. É, eu vou te passar uma receita hoje incrível, menina. Mas antes, deixa aquele like, se inscreva no canal. Ah, compartilhe todos os vídeos e não perca, olha só, preste atenção, atenção! Não perca os sorteios de Natal. Ah, e não esqueça que tem que ser inscrito no canal da Filó. E o mais importante, Natal é da criança. Você vai contar a sua história e vai indicar uma criança. Ah, like aquele joinha lá, viu? Eu vou começar esse vídeo porque depois eu quero fazer bem rápido e bem gostoso. Eu quero hoje parabenizar a Rosângela e a Dora. Parabéns, muita saúde, muita paz pra vocês. E eu quero mandar um beijo especial que eu sou muito assistida na Coreia, ó. Beijos pra todos os coreanos. Beijos especial para a Mili, que ela falou, Filó da Ser, Filó da Terra, mande um beijo pra mim, que a Coreia aqui te ama, ó. Coreia, sua linda, beijo pra todo esse país maravilhoso, tá? Olha só que bacana, Filó da Ser, Filó da Terra. O que que é isso, mulher? Olha aqui, deixa eu te mostrar como que tá bonito. Hoje o nosso carro-chefe sabe o que que vai ser? Olha aqui. Porroiar! Ah, mas dá uns bolinho bom, mas dá uns bolinho gostoso, uns bolinho que engorda, né, seu royalzinho? Isso aqui é fermento em pó, minha filha. É fermento em pó, meu filho. E vamos clarear os dentes usando isso. E mais isso, sabe o que que é isso? Bicarbonato de sódio, que a gente usa para clarear a pele, clarear também a pepeca, clarear também, às vezes, o cóccius, o ânus. A gente clareia muita coisa com bicarbonato de sódio. Que mais, Filózinha, que a gente vai usar hoje? Calma aí, que eu já vou te contar. Também vamos usar para clarear hoje os dentes? A água oxigenada volume 10. Eu vou te explicar direitinho como que você faz. Filózinha, essa receita de hoje vai só clarear, essa dica de hoje vai só clarear. Não, também vai tratar, sabe o quê? Aquilo, meu bem, que a sua namorada, o seu namorado não está suportando mais. Sabe o que que é? Teu bafo, mau hálito. É, gente. Às vezes nem é a culpa da gente, sabia? Porque às vezes a gente está com muita, como que eu falo, para assim, para não ofender, porque eu não gosto de ofender ninguém. Muitas horas sem se alimentar. É isso, cheguei onde eu queria. É, às vezes a gente está com o estômago vazio e aí sobe aquele mau hálito. Não é culpa da gente. Às vezes não deu tempo no trabalho, não é verdade? E outras coisas, Filózinha, às vezes você tem um problema de estômago, uma úlcera, qualquer outra coisa e causa realmente mau hálito. Mas tome cuidado, atenção, olha a minha escovinha já está até machucadinha, estragadinha. Às vezes você não escova os dentes. Ah, não pode, meu bem, tem que escovar os dentes. Ai, Filó, você é da terreira, gente, brincando, mas Filó fala a verdade, né? Quem nunca dormiu sem escovar os dentes? Ah, eu já. Gente, mas foi numa emergência, né? Uma viagem, às vezes você está dentro do carro, né? Não vai parar. Ei, para, pessoal. Só para me escovar os dentes, não precisa disso, né? Mas, enfim, vamos à receitinha. Vamos abrir aqui todos os ingredientes. Olha aqui, ela é feita a olho, tá? Você vai pegar o fermento em pó e você vai pôr assim, ó. Foi até um pouquinho a mais, mas é que eu gosto de fazer com fartura para vocês verem. Eu coloquei aqui o fermento em pó, certo? Aí eu vou colocar aqui um pouquinho do bicarbonato de sódio, Filó. Quanto mais ou menos? Sabe o que você faz? Põe uma colher de café de bicarbonato e uma colher de café de fermento em pó, tá? Eu estou fazendo a olho porque hoje eu estou super arteira. Aí você vai pegar assim, ó. Vai molhar a sua escova de dente. Você pega uma velhinha porque as minhas... Olha aqui, gente. Eu gosto dessa escova da Johnson, tá? Eu não queria não, mas já estou fazendo propaganda da Johnson, tá? Eu amo essa escova da Johnson. Eu acho que ela é bem firminha, bem durinha. Eu gosto de escova dura, tá? Aí você vai molhar ela e vai fazer assim, ó. Quero lembrar, quero ressaltar que essa receita, ela clareia bastante. Não precisa de você fazer mais do que duas vezes na semana. E você vai fazer essa misturinha e não vai escovar a sua gengiva. Você vai escovar os seus dentes, tá? Vamos lá? E aí, meu amor. Olha, você sente um efeito na hora. Aí, o que que acontece? Você enxagou. Você vem aqui. É uma sensação tão gostosa. Parece que você tomou um sonrisal. Você pega um copinho de água, certo? E aqui, deixa eu diminuir a água. Você vai pôr mais ou menos... É, vou diminuir mais um pouquinho. Assim, ó. Um tanto, uma xícara. Você pode pôr um meio copinho de água. Aí você vai pôr uma tampinha da água oxigenada. Combinado, combinado? Olha só. Aí você pôs. Você vem aqui com a escova. Mexe ela assim, tá? Eu gosto de fazer assim. Depois fazer um gargarejo. Olha, meus amores, vocês não têm noção. Além de dar uma sensação, assim, de alívio, é muito gostoso. E assim, ó. Você fazendo de duas a três vezes. Não precisa três. Duas vezes é o suficiente na semana, ó. Vai ficar maravilhoso. Olha. Perfeito, não é? Todo mundo me pergunta. Filozinha? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Pra não ficar o gosto. Aí, olha só. Olha isso. Tá dando pra vocês verem direitinho? Muito bom, não é verdade? Olha só. Deixa um like. Se inscreva no canal. Compartilha. Ah, deixa eu falar um trem pra vocês. Não esqueça que eu estarei aqui amanhã bem cedinho. Bye! Tchau!